Olá, o Educação no Ar está começando e como estamos na semana de Enem, vamos conhecer um pouco mais sobre a prova no programa de hoje. O primeiro dia de provas do Enem aconteceu no domingo passado. A abstenção foi de 24,9% e esse número pode diminuir. Confira. No primeiro domingo de provas do Enem 2018, foi registrado o menor percentual de ausentes em nove anos, 24,9%, o que representa pouco mais de 1 milhão e 300 mil candidatos. E esse número tende a diminuir, já que a abstenção considera os dois dias de aplicação das provas. Para o ministro Rocieli Soares, a redução é resultado de uma série de medidas adotadas pelo Ministério da Educação. Essa mudança da regra para dizer, olha, se você faltar e não justificar, você perde a gratuidade no futuro, ela é importante. A mudança no processo também da inscrição com a gratuidade em um processo separado também dá mais transparência e claridade, porque você já avisa, as pessoas já avisam antes que não vão poder participar. Outro número positivo foi o alto índice de acesso ao cartão de confirmação de inscrição, que superou 89%. A presidente do Inep, Maria Inês Fini, atribuiu esse resultado a uma maior interação com os candidatos e a mobilização da sociedade para que esta edição do Enem tivesse êxito. Pois é, o aplicativo que foi testado o ano passado, esse ano teve grande interação com os participantes, as nossas mídias sociais, o nosso Instagram, o próprio Facebook. Eu acho que o Enem, de fato, é o exame do Brasil. Então você vê todo um grupo de colaboradores, professores das escolas, de cursinhos, todo mundo debatendo e falando. No primeiro dia de exame, os candidatos fizeram provas de linguagens, ciências humanas e redação, que teve como tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. No próximo domingo, serão aplicadas as provas de ciências da natureza e matemática. E você sabia que com a nota do Enem é possível entrar em universidades no exterior? Entenda como funciona. Que tal fazer o Enem aqui no Brasil e estudar fora do país? 34 instituições de ensino superior de Portugal, entre universidades e institutos técnicos, já usam a nota do exame na seleção. A possibilidade de aproveitar o Enem em terras portuguesas surgiu em 2014. Cada instituição pode definir qual será a nota de corte para o ingresso e apesos diferentes de acordo com o curso escolhido. A tradicional Universidade de Coimbra, por exemplo, exige como nota mínima 600 pontos no Enem. E não precisa ser só a edição de 2018, não. Quem fez a prova nos últimos três anos também pode se candidatar. No site do Inep, há uma lista com todas as instituições portuguesas que participam desse convênio e o link de cada uma das páginas. Anote aí o endereço portal.inep.gov.br, barra web, barra guest, barra Enem, barra Enem em Portugal. As instituições públicas de Portugal reúnem a maior parte dos alunos de ensino superior no país. Mas apesar de públicas, os alunos pagam uma taxa, como forma de coparticipação nos custos do ensino. E se você tem interesse em outro país além de Portugal, vale a pena fazer uma busca nas páginas das universidades. Mesmo sem acordo formal com o Brasil, algumas já usam o Enem como parte do processo de seleção. Mais de 1.300 candidatos optaram pelo recurso que traduz a prova do Enem para a língua brasileira de sinais, Libras. O recurso existe desde o ano passado e vale para quem solicitou a opção no momento da inscrição. Candidatos com surdez ou com alguma forma de deficiência auditiva terão um aliado precioso durante o Enem. É o Videolibras, que traduz as questões da prova para a língua brasileira de sinais. A estreia da ferramenta foi no ano passado, ainda em caráter experimental. A aprovada será usada novamente na edição 2018 para garantir a inclusão desses estudantes. Na prática, nos dois domingos de aplicação, esse participante que escolheu a Videolibras como seu recurso de acessibilidade, esse participante surdo, vai realizar a prova numa sala separada. Ele recebe um notebook, por meio do qual ele vai fazer a prova, por meio do qual ele também vai inserir os DVDs em que estão salvas as provas em Videolibras. São quatro DVDs, dois para o primeiro domingo, mais dois para o segundo domingo, cada um para uma área de conhecimento. Então, por meio desse notebook, ele vai assistir aos vídeos que traduzem a prova em língua brasileira de sinais. Farão a prova com o auxílio do Videolibras, aqueles candidatos que, na hora da inscrição, fizeram essa opção. Segundo o INEP, organizador do Enem, 1.372 estudantes terão a ferramenta de acessibilidade. Eles terão também duas horas a mais para fazer a prova, que será preenchida normalmente com o mesmo tipo de cartão de resposta, e também a redação. Outros dois recursos também estão à disposição do estudante, o tradutor-intérprete de Libras e a leitura labial. Esse profissional não faz a tradução integral da prova, mas tira dúvidas de compreensão da língua portuguesa escrita. A tradução em Libras é um passo importante para garantir a esses estudantes que têm o português não como língua materna, mas como segunda língua, uma compreensão melhor da prova. A língua brasileira de sinais é uma língua oficial do Brasil, então o que nós fizemos no INEP simplesmente foi oferecer a prova na língua dele. Então, o português para esses participantes é a segunda língua. Então, para nós é importante que ele pudesse compreender as questões e ter acesso às questões na sua própria língua, para que isso não interferisse no seu momento de desenvolvimento cognitivo para responder essas dúvidas, essas questões. Nos honra muito poder dar essa oportunidade para esses participantes. Muitos não sabem, mas um desafio diário que travestis e transexuais encontram em tarefas simples é sobre o uso do nome. Em espaços públicos, muitos são chamados pelo nome que está no registro de nascimento, e isso causa constrangimento. Para evitar esse problema, o Enem adota o nome social. Meu nome é Maria Eduarda Krasny, eu tenho 20 anos e sou estudante de letras da Universidade de Brasília. Para a maioria das pessoas, poder se apresentar não tem nada de mais. Mas para a Maria Eduarda, que é mulher trans, a falta de identificação com o nome de registro a fez sair da universidade e quase desistir de estudar. Pensei um pouco melhor e falei, é um direito meu também. A minha educação é um direito meu. E aí eu voltei para a universidade e procurei uma forma de me manter aqui dentro. Foi aí que eu conheci a diretoria da Universidade, onde eu sou estagiário hoje. E foi onde também eu conheci o meu direito de ter o nome social respeitado, tanto dentro da chamada, dentro de sala de aula, como também em outros ambientes da universidade, que nome social é dignidade também. Qualquer pessoa, ela quer ser chamada por aquilo que se identifica, né? E esse direito também é garantido a travestis e transexuais que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. Em 2018, foram feitas 251 solicitações de atendimento por nome social. O Educação no Ar termina aqui. Não se esqueçam que o segundo dia de provas do Enem é no próximo domingo, dia 11 de novembro. Os portões fecham às 13 horas, no horário oficial de Brasília. Para conferir todas as informações sobre o Enem, continue com o Ministério da Educação pelo portal e redes sociais. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho